Bom dia, gente, tudo bem? E aí, como vocês estão? Mais uma segunda com o Oráculo da Semana. E essa semana eu escolhi um oráculo, que eu já postei muita foto dele aqui, acho que na época eu ainda postava só Oráculo do Dia, eu não lembro, era da semana, que era só foto. Aí depois eu passei a fazer vídeos, né? E eu não usei ele nos vídeos, que é o Oráculo do Pão. E aí, acho lindo, gente, esse oráculo aqui é maravilhoso, assim, umas mensagens poéticas, bonitas, assim, só profundas, eu gosto muito. Então eu vou fazer aquele esquema de enquanto estou embaralhando aqui, vocês já param aí pra parar, aproveita, né, respira fundo, tira esse tempinho pra se conectar, se der aí, fecha os olhos. A gente se conectar com esse momento e pedir conselhos pra essa semana. Vou tirar três cartas, então escolha aí, número um, dois ou três. Pra ouvir aí conselhos e pontos de atenção pra essa semana. Vamos lá. Eu tiro as três seguidas, né, mas eu tiro uma, leio, depois tiro a outra e por aí vai. Então, primeira, carta número um, saiu a carta da justiça. Eu adoro lealto também, ele é super, assim, minimalista e... Ai, adoro, gente. Então vamos lá, número um, justiça. Aceitar e receber o que é seu de direito. Aceitar e receber o que é do outro por direito. Agir com o coração e a verdade dentro dos princípios e da ordem universal. Consciente de que todos os nossos atos interferem e fazem parte do funcionamento do universo. Número um, então, justiça. Número dois, misericórdia. Saber da dor do outro. Compreender a real necessidade do outro. Interagir com o outro dentro de sua verdade e da dele. Sentir-se parte da vida como um todo. E o último, sai uma carta em branco, ignora, então, a carta número três. Generosidade. Somos parte de uma grande teia que abrange o universo. Cada pensamento, cada fala, cada gesto afeta a nós mesmos e ao todo. Interagir é agir com consciência, sabendo que tudo e todos são importantes. Viver amorosamente é viver em harmonia. É se dar e receber em nome de todos. Rolou uma coisa, um tema comum, né, entre elas aqui, que é a questão do outro, né? De, primeiro, entender o outro, respeitar o tempo do outro, o direito do outro, né? A dor do outro, as necessidades do outro. E também essa coisa de que a gente é parte de um todo, né? A gente anda numa era muito individualista, né? E a gente tá perdendo esse senso do coletivo, da comunidade, né? Acho que essas três cartas falaram disso, né? Assim, dessa questão de entender que a gente tá numa treia, né? Assim, a gente faz parte de todo um mecanismo aí maravilhoso do universo. Então, a gente tá tudo conectado, né? Nós, entre nós, com a natureza, com o mundo, com, enfim, com tudo. Rola essa conexão e é importante a gente não perder ela, né? A gente tá cada vez nessa coisa de celular, tela, fazer tudo online. Por mais que passou a pandemia, assim, ficou muito isso, né? A coisa do online, curso online e tal, home office. E a gente vai se fechando numa concha, né? Ali do nosso conforto, da zona de conforto. E essas interações sociais, elas ficam prejudicadas, né? E principalmente a coisa da empatia, de você entender o direito do outro, né, gente? E não ficar metendo, enfim... O B dele, né? Na vida dos outros. O que o outro faz, o que gosta, o que deixa de gostar, né? Enfim, tá complicado, tempos complicados, né? Então, é importante essa empatia. Enxergar realmente o outro, né? A necessidade do outro. Claro que nunca, né, gente? Esquecendo de você mesmo, né? A gente, em primeiro lugar, obviamente. Mas é importante esse olhar pro outro, né? Essa empatia. Me veio muito lendo aqui a questão da CNV, né? Comunicação não violenta, quem não conhece. É legal dar uma pesquisada. Vou postar aqui o livro depois, pra quem quiser comprar. É muito interessante essa questão da comunicação, de você entender a necessidade do outro. De você comunicar as suas necessidades de uma maneira tranquila, né? Assim, racional, sem ficar culpando o outro. Você é isso, você é aquilo, você não faz aquilo. Gente, assim, a gente não chega em lugar nenhum, né? Só fica todo mundo na defensiva e o diálogo realmente não acontece. Então, fica essa dica da comunicação não violenta. E olhos essenciais, gente, me vem muito essa questão, porque é muito do coração, né? A empatia, né? O chakra cardíaco aqui. Essa relação com os outros, com a comunidade. Não só com as pessoas próximas, tá? Com o mundo, gente. Com pessoas desconhecidas também. Então, me vem muito os olhos essenciais florais, sabe? Que é essa coisa mais... Até do feminino mesmo, essa coisa da amorosidade, né? De despertar esse lado da empatia. Com nós mesmos, né? E com os outros. É importante, né? Entender isso também. Então, olhos essenciais florais são mais caros. Então, uma dica que até postaram uma vez, eu adorei aqui, é usar hidrolato. Que é mais barato, mais acessível. Então, de jasmin, rosas, néroli. São olhos essenciais muito caros. Então, você pode comprar o hidrolato. Que fica mais em conta. E ainda tem os benefícios, né? Hidrolato é a água da destilação, tá? Do óleo essencial. Então, ainda tem ali um restinho de óleo essencial no hidrolato. Então, o aroma é mais suave, mas ainda tem as propriedades. Então, fica essa dica. E também gerânio. Que é um bom substituto para rosas. E pet grain também. Que tem um aroma parecido com o de néroli. É isso, gente. Esflorais para despertar aí. Nosso chakra cardíaco. E a nossa empatia. Nossa compaixão com os outros. Lembrando aqui, então, da justiça, misericórdia e generosidade para um mundo melhor, né? Ao menos essa semana. Então, é isso. Beijão. Fiquem bem. Tchau, tchau.